fala pessoal beleza com você gente vamos lá então para um vídeo bem diferente aqui no canal é um tipo de vídeo que eu não costumo fazer né mas hoje eu achei bom fazer esse tipo de vídeo aí pra vocês beleza não sei talvez eu até de vez em quando passa um vídeo desse tipo aí pra você desculpa de eu estar sentado meio torto mas é que vocês sabem né me acidentei de moto e eu tenho que arrumar uma posição aqui para poder ficar com o joelho no banquinho aqui mais ou menos tá então não repara não e também não reparei a esse lindo fundo bagunçado aí é assim mesmo vai ficar por enquanto a gente porque enquanto estiver morando aqui eu não tô animado para arrumar isso nem nada né mas calma que o papo não é esse não tá o papo hoje a gente falou um pouquinho de deus tá bom e é principalmente aí para o pessoal mais antigo ele me acompanha no canal é tipo aqui me acompanha mesmo um bom tempo sabe tudo que eu vim passando venho passando né de um tempo para cá e e agora tô passando por mais uma né e de repente vocês devem alguns de vocês eles devem estar pensando cara tu é guerreiro para caramba tu aguenta coisa para caramba não sei qual que tu tá por aí ainda e o outro deve tá falando porra cara tu tá azarado não sei o que que tá acontecendo parece que deus te abandonou e sabe coisa do tipo e eu quero falar também de deus cara tipo assim realmente às vezes parece sabe que deus te abandona na vida mesmo sabe e já houve época que eu pensei isso mesmo sabe eu pensei cara não é possível deus esqueceu que eu existo a deus me largou de mão sabe sabe e não é possível que tá acontecendo tudo isso em sequência uma coisa atrás da outra na minha vida e eu porra eu não sou de ferro sabe eu não sei até onde eu vou aturar isso só que desde que eu entrei nesse ciclo tempo de coisas ruins vão dizer acontecendo eu tô todo torto aqui meu deus meu deus eu vou mostrar vou botar umas fotos aí eu gravar um apesar de vídeo que eu preciso ver qual é a minha perna por causa do acidente mas isso aqui não é o tema do vídeo é então quer dizer eu muitas vezes cara eu eu não vou dizer que eu questionei deus ou sim talvez eu tenha questionado mas não desacreditado desde o momento que eu passei a acreditar em deus porque eu não sei se vocês sabem a maioria que me acompanha de verdade sabe eu era ateu cara eu a minha vida inteira eu fui ateu até até uns 5 6 anos atrás tá e coisas me levaram a acreditar em deus entendeu eu vou tentar acreditar em deus tentar que eu digo lá no comecinho que eu comecei a acreditar né e tipo aconteceu uma situação na minha vida que eu falei deus se essa situação for resolvida eu vou tentar acreditar no senhor eu fui eu fui bem sincero com deus eu não falei deus eu vou acreditar sabe eu não queria mentir para deus então eu falei eu vou tentar acreditar no senhor e realmente eu tentei e passei a acreditar mas depois teve época que eu comecei a duvidar de novo aquela luta dentro de você mesmo né cara e depois eu passei a acreditar de novo falando comigo e eu falando comigo mesmo falei pô marcelo tu não resolveu aquela situação você não pode ser assim você tem que acreditar em deus deus te ajudou naquela parada eu falando comigo mesmo ou eu pensando comigo mesmo aí eu voltei a acreditar aí aconteciam coisas e eu de novo não 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 posso soltar desse jeito acreditar em deus acreditar em fantasma entre as fatais era o pensamento de um ateu tá a fantasma no sentido assim cara eu nunca vi não sei se existe tá bom e foi 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 até que chegou um ponto cara que a parte de acreditar em deus começou a ser mais forte do que a parte de duvidar entendeu então eu mais acreditava do que duvidava vinha até aquele pensamento de de novo de querer não acreditar acreditar mas a parte de acreditar já tava maior vou dizer assim do que a de não acreditar então essa parte de não acreditar começou a perder sabe e aí eu não 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 me deixava levar por não acreditar eu sempre acreditava a gente não sei quanto vai durar esse vídeo vou tentar ser rápido mas de repente se ficar um pouquinho longo perdão tá mas eu tô sentindo necessidade de falar sobre isso hoje e talvez se vocês gostarem de vez em quando eu de repente eu faço até uma playlist aí de vez em quando eu gravo um vídeo sobre esse tema pra vocês aí falando de deus de jesus tá bom então a parte de acreditar começou a ser mais forte do que de duvidar até que um dia eu parei a não duvidar mais por mais que cara quem me acompanha de novo a tempo sabe tudo que eu passei morando sozinho no sul tipo assim cara tinha muita coisa no sul eu não vou mentir para vocês que era melhor do que aqui no rio hoje para mim por exemplo o lugar que eu tô morando no sul era muito melhor do que o lugar que eu tô morando aqui no rio hoje tá o apartamento que eu morava no sul só vocês voltarem os vídeos aí para trás você vai ver que o apartamento era bem melhor bem bonitinho bem arrumadinho bem melhor do que essa coisa que eu tô aqui hoje mas cara eu não vou ficar aqui para sempre tá eu não sei o que que deus tem preparado para mim lá na frente eu oro sempre a deus eu peço sempre a deus para mim me mudar desse apartamento me mudar desse bairro não quero sair do rio não tá mas eu quero sim mudar esse apartamento e principalmente desse bairro entendeu eu sei que tem alguma coisa guardada para mim lá na frente que cara foi de deus sabe eu vou evoluir e vou conseguir ir para um lugar melhor ah você vai morar e para mim não vou mas vamos devagar sabe vai ser melhor do que aqui isso eu tenho certeza entendeu e a gente vai indo até melhorar sabe até onde deus achar que a gente deve chegar mas eu oro muito a deus deus me tira desse bairro me tira desse apartamento entendeu entendeu tá mas eu tô morando em algum lugar tá bom por mais que seja um bairro que eu não goste um apartamento que eu não gosto por N motivos mas eu tô morando aqui não tô na rua e outra eu passei muita coisa no sul que vocês lembram cara para quem me acompanhou tá era depressão 24 horas por dia chorando todo dia 24 horas por dia praticamente eu acordava chorando dormir acordando passava o dia chorando mas ao mesmo tempo eu passava falando com deus sabe eu falava com deus pô deus que tá acontecendo me tira dessa situação me leva de volta para o rio ou então eu só quero morrer e falei com deus algumas vezes deus se for para mim continuar a situação que eu tô das duas uma ou me leva para o rio de volta ou tira minha vida não tem problema só não aguento mais viver nessa solidão que eu tô aqui no sul entendeu por mais que de novo tava morando num prédio melhor do que eu tô eu tava morando num apartamento melhor do que eu tô eu tava morando numa cidade melhor do que essa parte aqui da cidade que eu tô morando aqui no rio entendeu e hoje eu tô no rio beleza só que cara as coisas são por etapas né e aquela coisa que todo mundo fala o tempo de deus é o tempo não é o nosso tempo é o tempo de deus né cara então ok de uma maneira de outra que não vem ao caso aqui deus me trouxe aqui de volta pro rio tá e eu sou muito grato a deus muito grato a deus mesmo e cara e agora o próximo passo é esperar a hora que deus achar que eu devo sair desse apartamento desse bairro e para um bairro melhor para um apartamento melhor e para um bairro mais seguro essa coisa toda tá mas uma coisa eu reparo reparei que cara por mais perrengue que eu tava sempre quando eu tava quase cara quase dando de cara no chão com tudo falando agora acabou agora agora eu morro agora eu me mato de vez vinha uma luz e me erguia de novo sabe me levantava de novo e me dava um suspiro sabe pra pra vamos continuar entendeu e assim foi assim foi e hoje eu tô acidentado aqui mais uma das minhas fases que eu tô passando tá pra quem não assistiu o vídeo tá no meu outro canal que eu criei um canal de moto por deus foi coisa de deus no momento desse acidente eu tava gravando o vídeo cara sabe tipo assim eu não gravo vídeo durante o tempo que eu tô na moto o tempo todo porque porque a bateria da câmera ela tem um tempo tá então eu gravo alguns momentos que eu acho mais mais importantes estão você tá lá e aquele momento nem era tão importante eu só tinha ligado assim para falar um pouquinho com vocês assim entendeu para quem acompanha lá o canal de moto para falar alguma coisa e tal e cara do nada sabe do nada eu fui acertado atrás por uma moto que que aí que eu tava numa velocidade devagar e a moto tipo me estilingou tá e eu bati no carro eu tô na frente e me ferrei toda aqui tô todo ferrado provavelmente eu devo tá até passando algumas imagens para vocês agora ou fotos eu vou tentar para você minha perna o joelho o problema foi a joelha que eu dei no carro mas a minha perna tá toda ferrada toda inchada criou muita água no joelho meu joelho tá o dobro do tamanho do meu outro joelho normal ou até dobro e meio sabe e cara você deve estar pensando porra mas agora tu tá perdendo a vida com Deus né porque não é possível não tô cara sabe eu não tô com nem um pouco de raiva entendeu claro que eu vou correr atrás dos meus direitos para responsabilizar quem criou causou isso mas eu não tô o pé da vida de verdade não tô infelizmente eu vou ficar alguns dias vou ser obrigado a ficar alguns dias sem trabalhar porque não tem como meu joelho simplesmente não dobra não consigo subir numa moto até porque tem umas coisinhas na moto que eu tenho que consertar mas eu não tô puto cara sabe e tipo a eu tô grato eu tô grato sabe eu tô grato o que aconteceu comigo eu poderia ter morrido ou poderia ter perdido a perna ou poderia ter sei lá o que mas cara na hora do acidente cara chegaram várias pessoas para me ajudar entendeu 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 só ó é nóis cara até a palavra se eu sem querer aqui entendeu então quer dizer é eu acho que tudo foi Deus sabe de uma coisa e depois chegaram dois uma policial feminina foi a primeira que chegou porque tinha um negócio daquele de segurança presente aqui do Rio que tá espalhado para todo lado ela chegou e logo cuidou da área ali e me deu uma atenção também logo chegou um carro da PM também com dois policiais cara super gente boa e às vezes a gente sabe que os caras são meio assim sabe frio sem coração troco lento mas cara os dois caras chegaram super gente boa quero até agradecer entendeu um deles então gente boa para caramba entendeu me deu uma baita atenção e eu não vou reclamar de nada cara depois eu fui levado lá para o hospital e no hospital me deram uma baita atenção também fizeram todos os exames que tinha que ser feito tudo é Deus agindo cara eu poderia ter chegado no hospital sei lá morto ou desacordado desmaiado aleijado não sei mas cara foi feita tomografia na cabeça tudo aí que eu tô tendo uma tontura todo dia mas na tomografia tá dizendo que tá tudo bem então vamos acreditar que tudo bem o meu joelho foi feito foram feitos quatro radiografias e uma tomografia também que o médico desconfiou de alguma coisa do joelho mas tanto na geografia na geografia ele desconfiou de uma coisa aí fez a tomografia e falou não tá tudo bem internamente tá tudo bem tá mas externamente realmente inflamou e o joelho tá gigante e a perna tá toda roxa toda inchada o joelho tá inchado e o sábado agora eu vou ter que fazer um procedimento nesse joelho para fazer a retirada desse líquido essa coisa toda e eu não tô quer da vida não tô cara de verdade eu tô grato a deus de cara de eu ter recebido essa segunda chance sabe eu quero é me recuperar o mais rápido possível para poder voltar a trabalhar quero poder recuperar motinho mais rápido possível até porque o estrago não foi tão grande tá é apesar do choque mas um dia antes do acidente isso também eu considero que foi coisa de deus eu não sei para quem conhece moto vai entender eu tô falando para quem não conhece tenta pelo menos se ligar no nome protetor de carenagem é o que protege o motor da moto protege o tanque e tal cara um dia antes eu instalei um protetor de carenagem na moto se eu não tivesse instalado esse protetor de carenagem na moto cara a moto teria tido um dano muito grande e eu teria que gastar um dinheiro muito grande para consertar essa moto já esses dando tudo que eu tive na moto eu acredito que 500 reais resolvo sabe que eu vou ter que trocar o estribo eu já vi preço de tudo então por isso que eu tô chutando 500 reais eu vou ter que trocar o estribo vou ter que trocar o farol com a carenagem de farol vou ter que comprar um bauleto novo provavelmente e também e tem mais uma coisa que agora deu branco enfim mas é uns 500 reais máximo sabe se eu não tivesse botado esse protetor de carenagem um dia antes do acidente eu teria amassado o tanque todo teria amassado guidom teria talvez até batido o motor em algum lugar e ferrado motor e aí já era moto cara então eu não tô puto desculpa palavra essa eu não tô puto eu tô grato a deus tô grato a deus me protegeu e protegeu a moto eu tô aqui tô baleado mas tô aqui isso aqui cara daqui uns 15 dias eu acredito que eu já esteja bem principalmente depois que eu fiz o procedimento do joelho agora sabe e a moto cara deus vai enviar sabe uma maneira de hoje eu recuperar a moto que no que eu falei não é nenhuma fortuna e logo se deus quiser eu vou tá ganhando meu dinheiro sabe infelizmente esses dias eu tô impedido o meu estado físico e pelo estado físico vai da moto entendeu mas vai ser tudo resolvido sabe e eu acredito em deus cara que aconteceu isso por algum motivo sabe e de novo eu tô muito grato a deus que tá tudo bem tá eu tô muito grato a deus pelas pessoas terem me dado atenção que me deram na hora do acidente tanto as pessoas ali do nada ali que pararam para ajudar outros policiais que chegaram a ambulância depois do bombeiro que chegou esse é o único ponto que eu vou reclamar um pouquinho os caras foram bem estúpidos tá eu preciso falar a verdade para vocês os caras da ambulância foram bem estúpidos mas tudo bem depois os policiais me levaram porque eu não podia sair da área ali no momento entendeu os policiais estavam fazendo procedimento eu tinha que ficar lá e os caras queria me levar para o hospital e aí começaram a ficar pela vida comigo eu falei cara eu preciso resolver um negócio aqui entendeu com os polícias aqui não há nada no local do acidente então assina aqui tá bom assinei e tal mas depois cara sabe os policiais me levaram para o hospital então ficou tudo bem sabe e para você ter ideia o policial até me deu o telefone dele para mim depois conversar com ele que talvez ele me deu bauleto que ele falou que ele tem um bauleto em casa tudo coisa de deus velho e eu vou ver se amanhã eu ligo para esse policial tá porque realmente esses dias eu não tava conseguindo não tava com cabeça e e o vídeo já tá com quase 20 minutos perdão gente mas é um testemunho que eu quero dar para vocês de que tipo o cara poderia ter morrido sabe então por mais que tudo às vezes esteja muito estranho na nossa vida e a minha vida anda bem estranha de um tempo para cá mas no final sempre deus vem e me estende a mão e fala você alô dá uma levantada aí embora sabe Deus faz isso entendeu então é esse é mais um registro que cara me acidentei me acidentei mas eu tô aqui tô razoavelmente quase inteiro tirando essa esse joelho essa perna eu tô praticamente inteiro entendeu eu tô inteiro né cara eu não quebrei nada tá certo essa aqui é questão de dias vai tá tudo bem e e fazer esse procedimento no hospital para acelerar o processo de cura tá mas tá tudo bem dói para caramba dói para caramba incomoda para caramba incomoda para caramba mas vai me vai 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 curar vai curar eu não quebrei nada não destruí nada não morri não esmaguei nada é só porrada sabe que deu ruim mas tudo bem o que eu faço sem aula arrasto ficar com querenco oус Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto